Música É hoje, hoje eu vou liberar intro pra vocês Aham, aham, hu hu ha É hoje galera, é hoje Hoje tem vídeo novo aqui no canal Mas dessa vez será um vídeo bem rápido Um vídeo bem simples Um vídeo somente de divulgação da intro Da vinheta nova do canal O Borobador Interário, eu sei que eu estava devendo pra vocês Mas finalmente Posso ouvir o Aleluia Liberei E eu espero que vocês gostem E se vocês gostarem Deixa aquele joinha Maravilhoso pra divulgação Compartilhem nas redes sociais Me sigam lá no Twitter, no Instagram E também na fanpage do Borobodó Me contem aqui no box de comentários E se liga aí Porque agora vem A vinheta Uhul Música 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 Tchau, tchau.